O consórcio Honda é o melhor caminho para você mudar de vida. Aqui é fácil e funciona. Oferecemos tranquilidade, agilidade e segurança. Sem contar que já são mais de 6 milhões de clientes que realizaram seus sonhos. E você também pode chegar lá com a gente. É simples e fácil realizar o seu sonho. Adquira sua cota de consórcio com um dos nossos vendedores agora. Nosso time está em campo, nas redes sociais e também podemos ir até você. Faça seu consórcio agora mesmo através do nosso WhatsApp. 84-3323-1111 ou aqui no nosso Instagram. Ah, e eu nem te contei. Você pode ser contemplado através de sorteio, lance livre e lance fixo também. Venha para sua concessionária Honda em Mossorói região. Moto Oeste, paixão pela emoção.